O papel do judiciário no enfrentamento às mudanças climáticas foi tema de uma audiência pública hoje no Supremo Tribunal Federal. O debate faz parte com a abertura de mais um período de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Repórter Evan Araújo acompanhou a abertura. O embaixador Denis Fontes de Souza Pinto representou na abertura da audiência o chanceler do Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele citou a tragédia do Rio Grande do Sul como uma questão ambiental de direitos humanos e destacou a importância da Corte Interamericana na busca de soluções. A mudança do clima é desafio global que não poderá ser enfrentado sem que se tenha em conta seus impactos diretos em matéria de direitos humanos e a contribuição desta Corte Interamericana, neste sentido, será fundamental. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, também destacou a atuação da Corte Interamericana na defesa da advocacia e lembrou que as crises climáticas precisam ser tratadas com a ótica de justiça social. Os efeitos adversos da mudança climática e dessa crise socioambiental são sentidos com mais força nos setores da população que já se encontram em situações de vulnerabilidade, como pessoas que vivem em zonas costeiras ou rurais, a pobreza, o gênero, a idade, a raça e a etnia. Além disso, o racismo ambiental é outra dimensão que surge nesses contextos de desastres ambientais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, confirmou a participação brasileira nas audiências públicas que vão ser realizadas pela Corte Interamericana sobre a emergência climática e o alcance das obrigações estatais sobre o tema. Os países mais pobres, que contribuem menos para a criação desses riscos, além de serem mais vulneráveis à ocorrência de desastres naturais exacerbados, sofrem desproporcionalmente com seus impactos negativos. Por terem menos recursos financeiros e tecnológicos para investir em infraestrutura resiliente e medidas de adaptação, são menos capazes de lidar com os riscos e seus impactos negativos. Isso é o que se chama de injustiça estrutural. Brasileiro, o vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rodrigo Mudrovich, reforçou a importância da discussão sobre responsabilidade dos estados pela situação de emergência ambiental e de mudança climática. A mudança climática não é mais projeção de futuro, tampouco matéria afeta dados estatísticos e especulações de cientistas. É dura a realidade do presente, que envolve nossas reflexões e nos impõe a responsabilidade de, na condição de integrantes do sistema interamericano de justiça, contribuímos para a construção de uma resposta célere e efetiva a um problema que é urgente. Resposta que impõe a ação conjunta dos organismos nacionais e internacionais, cada qual dentro de suas competências e funções. A presidente da Corte Interamericana, Nancy Hernandes, enumerou diversas decisões judiciais de cortes internacionais para mostrar como o poder judiciário tem sido acionado para suprir a omissão do poder executivo. Ela citou as enchentes no Rio Grande do Sul como um exemplo da necessidade de buscar proteção aos mais vulneráveis. Os acontecimentos recentes ocorridos no Rio Grande do Sul destacam a urgência de se discutir os prejuízos aos direitos das pessoas, particularmente dos grupos vulneráveis, e nos obrigam a adaptar as leis e as políticas públicas para proteger aqueles em posição de vulnerabilidade e para tornar o nosso mundo um local sustentável para as futuras gerações. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre três temas que considera fundamental para a defesa de garantias constitucionais. Os direitos humanos das pessoas presas, a inclusão social e a proteção ambiental. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal também temos atuado intensamente em questões ambientais e em questões climáticas. determinamos a liberação do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, que haviam sido retidos em administrações passadas e mais recentemente em decisões relatadas pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro André Mendonça, determinamos, num caso típico de litígio estrutural, a apresentação de complementação a planos de enfrentamento do desmatamento e proteção de outros biomas. Sobre a situação do Rio Grande do Sul, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou uma força-tarefa entre o CNJ e a Corregidoria Nacional de Justiça para a emissão da segunda via de documentos dos moradores das regiões afetadas pelas enchentes.